Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e hoje eu quero mostrar para vocês como modelar um bolo com cobertura de chocolate 3D usando o programa 3DS Max e o renderizador V-Ray. Para quem não sabe, esse bolo eu já ensinei através de um artigo que foi publicado lá no nosso site, inclusive aproveitando essa dica para você que não acompanha o nosso site, dê uma olhada lá, porque nós temos também, além dos vídeos que são produzidos aqui no YouTube, nós temos também os artigos que são postados lá no nosso site. Então um artigo que eu até deixei aberto através do navegador, eu vou mostrar para vocês aqui que eu criei esse artigo chamado Como Criar um Bolo de Chocolate e eu fiz o passo a passo aqui descrevendo como fazer o objeto primitivo, como preparar a referência e assim por diante. Vale a pena você dar uma olhada, porém, como nós recebemos muitos pedidos para transformar esse artigo em vídeo aula, já que o pessoal gosta mais dessa interação do vídeo, até por causa da velocidade da informação, então nós vamos fazer esse objeto aqui, que seria um bolo de chocolate com cobertura, nós vamos fazer lá dentro do 3DS Max usando o programa e o renderizador V-Ray. Além dessa modelagem do bolo, eu também vou mostrar para vocês como criar esse creme aqui que está do lado dessa imagem de referência. São dois objetos bem similares, então vocês vão perceber que as técnicas que nós vamos utilizar aqui vão ser utilizadas nos dois casos. Então começando pela referência, eu já fiz aqui o download, já baixei essa referência aqui lá para a nossa área de trabalho, aqui na área de trabalho, nós vamos ver aqui a referência já colocada aqui do lado, eu vou criar um plane bem simples aqui na nossa vista front, então criamos aqui um plane simples, tiramos o segmento desse plane e agora arrastamos a imagem para o plane da perspectiva, muita gente erra nisso. Se você arrastar o plane para uma dessas vistas aqui top, front, left, você vai adicionar não ao plane, mas ao background, ao fundo do seu projeto, e isso nós não queremos. Então vamos arrastar aqui para cima do plane, bem simples, fácil e rápido como vocês podem ver. Agora eu vou ajustar aqui a proporção dessa imagem, então apertei o botão R para ativar aqui o Select and Scaling, e assim nós vamos transformar aqui o tamanho da imagem e também posicioná-la um pouquinho aqui no fundo do nosso grid. Daniel, eu sou iniciante, eu não sei como que você está ativando esses atalhos, não sei o que você faz na hora que você abre o programa, não sei nada, e eu quero aprender a utilizar o 3ds Max. Você tem duas opções bem simples, lá no nosso site nós temos uma videoaula, que é uma videoaula de introdução ao programa 3ds Max, onde eu ensino todas essas coisas básicas, os atalhos, as movimentações e assim por diante, e nós também temos o curso Essencial de 3ds Max, que é um curso completo, que vai do básico ao avançado. Então se você quer aprender o programa através de videoaula gratuita ou através de cursos, dê uma olhada lá no nosso site, que com certeza você vai achar o que você precisa. Então voltando aqui nesse estudo, para a gente poder começar a modelar o nosso objeto, eu vou começar maximizando a nossa viewport perspectiva, para ficar mais fácil de visualizar aqui. O botão R, para redimensionar aqui o tamanho desse plane, vou deixar um pouquinho mais para o fundo. E agora eu quero que vocês percebam o seguinte, qual é a forma primitiva do nosso objeto? O que você consegue enxergar quando você olha para esse bolo? Eu, Daniel, na minha percepção, eu consigo enxergar um objeto cilíndrico, é mais ou menos ali um cilindro. Porém, esse cilindro tem um furo no meio. E aqui nos objetos primitivos do 3ds Max, vocês vão encontrar um objeto primitivo chamado Tube, que seria mais ou menos ali um tubo. Então eu vou criar aqui um tubo, só para vocês verem. Vamos fazer aqui a base dele aqui. E aqui nós temos o tubo. Botão F4, para visualizar o Wide Frame. Vou trocar a cor desse modelo também. Vou deixar esse azul escuro. E observem que nós temos o mesmo formato primitivo do bolo. A partir de agora, é só começar a modelar mesmo, modelagem livre aqui do nosso objeto. Então vamos começar aqui tirando segmentos. Vou tirar aqui em Height Segments. Vamos deixar como 1. Perfeito. Deixei o valor 1 aqui para a gente poder começar. O número de lados, eu vou colocar como 32. Posso colocar como 64 ou valores maiores. Inclusive eu vou deixar como 64. Vou deixar aqui por uma questão estratégica. E daqui a pouquinho vocês vão perceber. E agora nós vamos editar esse objeto. Então adicionamos aqui o modificador Edit Poly. Esse modificador Edit Poly aqui desse painel, é o mesmo modificador que está aqui dentro na lista. Então eu fiz aqui somente um atalho. Inclusive eu tenho uma aula ensinando como criar esse atalho. E aqui eu vou acessar o modificador então Edit Poly. Com o modificador Edit Poly, selecionamos aqui os vértices. Vamos selecionar toda a base ou o topo, tanto faz. E agora com a nossa ferramenta Select and Scaler, vamos trabalhar aqui o escalonamento. Então eu vou deixar aqui nesse formato. E vou fazer escalonamento no eixo Y e X. Observe que o bolo já começa a aparecer. Já temos um formato básico aqui. Agora vamos selecionar aqui a parte central. Inclusive eu já poderia ter feito isso quando eu criei o meu objeto primitivo. Mas aqui nós podemos consertar. Observe que eu selecionei aqui um pouquinho a mais. Então agora é um Ctrl Z, tiro aqui pressionando o botão Alt, tiro parte dessa seleção. Vejam que temos que ter muito cuidado agora na hora de selecionar. Vou inclusive puxar aqui para o lado. E observe que ainda temos seleção aqui. Então agora sim eu consigo perceber que está certinho. Vamos redimensionar mais uma vez no eixo X e Y. Aqui eu acredito que visualizando a nossa referência dá para perceber melhor como que funciona. E agora vou só tirar essa seleção da base aqui com o botão Alt pressionado. E vou subir um pouquinho só para dar um efeito mais orgânico aqui no nosso bolo. Tá bom? Feito isso, agora eu tenho que arredondar essas quinas. Então seleciono aqui a primeira linha. Pressionamos o botão Ctrl a segunda linha. Inclusive eu posso fazer esse aqui ao redor do bolo. Então vamos fazer aqui um Ring. Ele vai selecionar todas as linhas em volta. Agora eu faço um Loop. Ele vai selecionar aqui toda a borda. E finalmente vamos chamfrar. Então eu pego aqui o Chamfer das nossas Edds. Chamframos as Edds para que elas fiquem mais arredondadas aqui. De forma fácil e objetiva vocês vão ver que vai arredondar a quina do bolo do nosso objeto. E vejam que mais uma vez aqui estava errada essa seleção. O importante aqui de manter o nosso Edit Poly é justamente para esses momentos. Eu posso cancelar essa edição do Chamfer e posso simplesmente deletar aqui o nosso Edit Poly para perder essa alteração que nós fizemos. Como é algo bem simples, eu vou fazer manualmente aqui. Vou puxar aqui para a direção X e Y. Pronto, pronto. Agora sim, fazemos a seleção das Edds novamente através de um Ring e um Loop. E finalmente aplicamos o Chamfer. Chamframos mais uma vez. Vou deixar nesse formato aqui 4,452 cm. Lembrando também que eu não estou trabalhando com o dimensionamento, com o tamanho real do objeto. Nós estamos trabalhando aqui com visualização somente. E agora já vamos começar a fazer esse objeto aqui, que seria a cauda desse bolo. Antes disso, eu vou selecionar mais uma vez. Vou subir só mais um pouquinho. Visualmente eu percebo que está um pouco diferente. Então aqui para mim já está bom. Perfeito. Pronto, temos aqui a nossa base do bolo. Próximo passo então é fazer essa cauda. Eu vou arrastar aqui para o lado para vocês perceberem. E vou mudar a cor desse objeto. Eu arrastei pressionando o botão Shift. Vamos mudar a cor também. Arrastando com o botão Shift nós criamos a chamada cópia, não é verdade? E agora nós vamos simplesmente aqui excluir parte desse modelo. Então primeiro eu vou fazer aqui uma seleção. Fazemos esse Connect. Pode ser com dois segmentos aqui mais ou menos. Não precisa ser perfeito. Vou excluir toda essa borda aqui de baixo. Observe que eu selecionei tudo e removi aqui através da seleção de polígonos. E agora nós vamos fazer essa seleção que vocês podem notar aqui. Esse desenho aqui como se fosse um creme. Então isso aqui é bem fácil na verdade. Isso aqui vocês só vão selecionar, tá? Inclusive tem uma ferramenta aqui chamada Laço. Que ela ajuda bastante nesse trabalho. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente essa seleção. Não precisa ficar exato já que é um objeto orgânico. Então nós vamos fazer aqui a seleção de algumas partes. Vamos fazer aqui a remoção dessa área aqui. E aqui eu vou acelerar o vídeo um pouquinho só para não ficar muito tedioso, tá bom? Mas você pode acompanhar aí através desse vídeo um pouquinho acelerado. Mas que vai mostrar os detalhes aí para você. Bom, já removemos aqui parte dos polígonos e agora surge aquela dúvida. Daniel, por que você não faz esse creme utilizando um plugin de simulação? Se nós formos falar aqui sobre plugin de simulação, simulação física de líquido, de objetos viscosos e assim por diante, nós vamos demorar um pouquinho mais. Até porque essa aula aqui, na verdade, o intuito dela é trazer algo mais fácil para você que quer criar uma imagem estática. Ou seja, somente uma renderização de produto, sem precisar fazer aquela movimentação. Ainda assim, é possível fazer a movimentação desse líquido viscoso, porém o ideal seria utilizar um plugin de simulação de líquidos. Que não vai ser o caso dessa aula, porque assim vai facilitar. Todo mundo que está assistindo, com certeza, vai conseguir acompanhar aí essa videoaula. Bom, já fizemos aqui as primeiras alterações. A partir de agora, eu preciso deixar esse objeto um pouco mais orgânico. Vocês vão perceber que aqui ele está quadrado, mas eu preciso deixar ele mais orgânico, com aquela aparência mais de creme.